Nós vamos ter agora no início uma fase muito importante, que eu creio que estão dando pouco valor, que é a fase onde a acusação fala por uma hora e meia e em seguida a defesa. É muito importante porque eles vão tentar, num tempo razoável, que é uma hora e meia, fazer um resumo de tudo o que aconteceu, sobretudo no âmbito do processo, o que se é ou não é crime de responsabilidade. Então até para que todos e todas no Brasil inteiro possam produzir e externar um juízo de valor, é muito importante prestar muita atenção nessa fase, não é? Porque eu acho que a gente já vem impondo essa, como eu diria, essa fala, não porque a gente mantém uma boa narrativa, mas porque os fatos assim são, não é? Então é uma fase muito importante. Na sequência, falarão os senadores, 10 minutos de cada um. E aí é muito mais do que um debate, muito mais do que um debate, é um registro para a história. Um registro para a história, por isso é muito importante. Na primeira fase da admissibilidade, eu acho que com exceção do presidente do Senado, que à altura ainda dirigia a sessão, os 80 senadores se pronunciaram. Eu acho que é o mínimo que cada um tem que fazer, deixar registrado, não apenas o voto, mas o porquê do voto nesse momento tão crucial, importante e triste para o nosso país.